Como definir a Lend School em 30 segundos? Não dá. Primeiro que é uma escola internacional que usa técnicas de Visible Thinking e linguagem acadêmica bilingue em diversas disciplinas. Segundo que traz toda a bagagem e experiência em educação do DNA da Gorilândia. Terceiro que tem uma preocupação com excelência acadêmica e habilidade para a vida. Quarto que... Lend School. Dá para passar o dia falando de como é legal estudar aqui. Lendschool.com.br Lend School.